O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, de seus irmãos e de suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, Ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei, que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com dez mil homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com vinte mil. Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, nos apresenta as condições para que possamos ser discípulos de nosso Senhor. Isto é, ser discípulo de nosso Senhor, não é como se usa uma expressão comum, casa de mãe Joana, que todo mundo faz, todo mundo entra, todo mundo é. É simplesmente dizer que é católico, que é discípulo de Cristo e beleza. Não, não é assim. Existem condições. E é interessante que nosso Senhor deixe claro. Isto é, Jesus não quer simplesmente que nós, de qualquer jeito, nos digamos e nos sintamos como seus discípulos, sem que de fato não o sejamos. Mas Jesus nos mostra condições precisas. E a liturgia da palavra de hoje, de uma maneira ainda muito mais clara, nos apresenta quais são as condições para isso. Na primeira leitura, nós iremos encontrar esse texto retirado do capítulo 13, da carta de São Paulo aos Romanos, em que São Paulo, ele diz, ele nos dá uma das condições para observar a lei. Diz que quem ama o próximo está dentro da observância da lei de Deus. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Então, é uma condição. Se eu quero observar a lei de Deus, se eu quero estar debaixo da lei de Deus, eu não posso maltratar o meu irmão, eu não posso desprezar o meu irmão, e não apenas eu não posso maltratá-lo, mas eu preciso amá-lo. Que você pode não maltratar, mas ignorar. Com ele não se importar. e São Paulo nos mostra que amar o próximo é observar a lei. De fato, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste, amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Nós iremos encontrar uma afirmação semelhante quando São Paulo fala a respeito da caridade na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele diz que a caridade não faz mal a ninguém, que a caridade não é inconveniente, que a caridade não se alegra com o mal. Então, nos mostra aqui este ponto necessário para se observar a lei de Deus. o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Eco. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Pois bem, no Evangelho, Jesus Ele vai nos dar esta outra condição para ser discípulo dEle. Isto é, para observar a lei. Nós já encontramos em outras passagens quando Jesus resume os mandamentos em amar a Deus e amar o próximo. Na primeira leitura, nós vimos o amar o próximo. No Evangelho, nós veremos o amar a Deus. Diz aqui que grandes multidões acompanhavam Jesus. Isto é, Ele estava no auge da sua popularidade. Não era apenas uma grande multidão, mas grandes multidões acompanhavam Jesus. Mas só que Jesus Ele não quer iludir, ludibriar, enganar ninguém. Ele não quer as multidões simplesmente para ter multidões, mas Ele Ele quer que nós o sigamos porque o amamos. Ele quer que nós o sigamos sabendo em que consiste segui-lo. Então, Jesus vai mostrar quais são as condições de segui-lo. Imagine, multidões que o seguem, a tentação era grande para nós de querer angariar mais seguidores. então, Jesus Ele não vai dizer olha gente, é muito fácil seguir a Deus. Olha gente, é muito fácil ser de Deus, é muito fácil ser meu discípulo. Não, Ele não faz isso e neste sentido isso é um ensinamento muito apropriado para os pregadores de hoje porque muitos e não são poucos muitos pregadores para ter muitos ouvintes para ter sua igreja cheia para ter um dízimo garantido para ter muitos seguidores na internet eles liquefazem o evangelho eles tornam o evangelho adequado ao coração egoísta e preguiçoso dos homens e mulheres de então então para não desagradar as pessoas apresentam um evangelho palatável degustável digerível adequado às sensibilidades tão mundanas do homem odierno então apresentam um evangelho fácil de ser acolhido Jesus não faz isso e se nós queremos meus santos ser discípulos de nosso Senhor nós devemos querer primeiramente agradar a Deus e não agradar as multidões para que multidões nos sigam então Jesus diante daquelas grandes multidões ele diz se alguém vem a mim mas não se desapega do seu pai da sua mãe da sua mulher dos seus filhos dos seus irmãos e irmãs e até da sua própria vida não pode ser meu discípulo pode voltar pode sair e deixar de me seguir isto é amar a Deus e aqui nós vemos essa clareza isto é em alguns livros de teologia vocês vão encontrar uma pergunta meio meio boba mas que muitos meio boba totalmente boba mas que muitos teólogos e escritores se faziam né Jesus sabia que era Deus ora ou Jesus sabia que era Deus e sabia ou ele era um megalomaníaco que queria ser mais amado do que o pai e a mãe imagine alguém aqui que diz assim olha se você não me amar mais do que você ama seu pai sua mãe seus irmãos seus filhos eu ia dizer te enxerga como assim quem é você porque é uma pretensão sem tamanho um ser humano querer ser mais amado do que eu amo minha mãe quem é você do que se eu fosse um homem casado do que eu amo a minha esposa quem é você se eu tivesse filhos querer ser mais amado do que eu amo os meus filhos então se ele é um ser humano quem é você se enxergue mas se ele é Deus aí a história muda de figura então é óbvio apenas aqui um grande parênteses que Jesus sabia que ele era Deus e é por isso então que sabendo se Deus e sabendo que amá-lo de todo o coração com todo o nosso ser acima de todas as coisas consiste a nossa que nisto consiste a nossa salvação e a nossa felicidade já aqui na terra que ele diz aquilo que de imediato parece uma frase uma condição muito exigente se alguém vem a mim mas não se desapega do seu pai e de sua mãe de sua mulher e de seus filhos o original no original vocês vão encontrar assim se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe seus irmãos seus filhos porque o hebraico não tem o comparativo isto é vocês não vão encontrar na língua hebraica quem ama mais seu pai e sua mãe do que a mim então este comparativo vocês não vão encontrar no hebraico e a tradução aqui colocou não se desapega porque choca ouvir quem não odeia seu pai e sua mãe mas o significado aqui é o que amar a Deus primeiramente mais do que tudo e que não haja sequer comparação e tudo mais que eu amar eu amo em Deus por causa de Deus lembremos que o contexto aqui é o seguinte de pessoas que se convertiam mas que os seus familiares não então aceitar Jesus converter-se significava perder pai mãe irmãos eu já há algum tempo já falei a respeito de um livro assim ele é muito simples mas muito bonito e até assim ele é profundo porque mostra a radicalidade de escolher Jesus é o preço a pagar por me tornar cristão se eu não estou enganado é da editora paulos vale a pena ler é um livro assim ele é simples você vai ler numa sentada em dois três dias no máximo às vezes em um dia só vale a pena ler o preço a pagar por me tornar cristão que fala de de um muçulmano que conhece Jesus que conhece Deus e que ele perde tudo ele literalmente perde os familiares ele perde os bens ele perde a paz ele perde a sua terra porque ele tem que fugir mas por quê? porque ele amou a Deus acima de todas as coisas então Jesus que não quer enganar aquelas multidões ele coloca diz olha você quer ser meu discípulo pois bem precisa escolher a mim mesmo que isso leve em detrimento de outros em detrimento de si e em perda de outros mas se nós cremos que Jesus é Deus nós sabemos que estamos escolhendo a melhor parte então Jesus continua versículo 27 quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo então Jesus mostra que segui-lo que o seu caminho tem cruz e nós muitas vezes e aqui meus santos quando eu digo isso do alto do púlpito não pensem vocês que eu digo para vocês sem esquecendo-me de que isso se aplica a mim não pensem vocês que eu apresento sabendo que é uma dificuldade para vocês sem experimentar isto como uma dificuldade para mim isto é amar Jesus amar com todo o nosso coração com todo o nosso entendimento com todas as nossas forças e amar Jesus amando a nossa cruz carregando amorosamente a nossa cruz é uma exigência para todos nós mas Jesus ele coloca as condições de ser seu discípulo hoje em dia está na moda de falar de de uma igreja acolhedora isto é que acolhe a todos sim sem sombra de dúvidas a igreja é católica ela é universal ela é para acolher a todos mas entendamos acolher a todos para dizer quem ama mais seu pai sua mãe seu irmão sua irmã ou até a sua própria vida mais do que a Jesus não pode ser discípulo de Jesus uma igreja que acolhe a todos para todos apresentar o caminho da cruz como caminho de salvação e não uma igreja acolhedora se por acolhedora você compreende uma igreja laxa uma igreja que não chama ninguém a conversão uma igreja infiel aos ensinamentos de Cristo uma igreja que não denuncia o pecado não anuncia o evangelho e não propõe a cruz como caminho de salvação de modo que você com todos os seus pecados com todos os seus apegos você pode ser discípulo de Jesus que afinal de contas é fácil demais ser discípulo de Cristo é muito legal participar da igreja de nosso Senhor você não precisa renunciar a nada você tem uma vida dupla a igreja acolhe você é eu não vou dizer aqui as siglas porque eu não quero problema com Youtube mas você é XYZ ABCD então não tem problema você continua sendo XYZ ABCD mas você gosta de Jesus não tem problema a igreja é acolhedora ela acolhe todos você mata criancinhas na sua barriga você é a favor disso a igreja é acolhedora não meus santos isso seria uma igreja diabólica perversa satânica não a igreja de Cristo acolher a todos para a todos levar para o céu e a todos propor o caminho de conversão sim mas uma igreja acolhedora que não tem coragem de dizer aquilo que Jesus disse olha se você não estiver disposto a renunciar a si mesmo tomar a cruz e seguir Jesus você não pode ser discípulo dele porque não dizer isso seria ser infiel aquilo que Jesus disse e disse no auge quando muitas quando como diz aqui quando grandes multidões o acompanhavam ele vem com um balde de água fria e diz olha tem muita gente aqui me seguindo no oba-oba olha tem muita gente aqui me seguindo mas sem as disposições necessárias para me seguir e joga o balde de água fria para dizer se você não estiver quente você não está com as disposições necessárias ora dizendo isso depois que eu falei tudo isso você olha para dentro de você e diz creem Deus Pai Todo-Poderoso Padre eu sou muito fraco Padre eu tenho muitas limitações eu não amo Padre você é bem sincero você diz eu não amo a Deus com todo o meu coração eu não amo ainda a Deus em primeiro lugar acima de tudo eu amo ainda a minha vida de uma maneira desordenada eu amo eu me amo a mim mesmo mais do que a Deus eu ainda Padre não tenho as disposições necessárias para pegar a cruz e segui-lo então meu Santinho o que é que Jesus diz na parábola de hoje nesse discurso de hoje ele diz se você vai entrar se você vai construir algo versículo 29 28 com efeito qual de vós querendo construir uma torre primeiro não calcula os gastos para ver se tem condições de construir ou se vai entrar numa guerra ele vê quantos soldados ele tem e quantos soldados o seu oponente tem e vê se tem condições de guerrear ora se você olha para as condições de seguir Jesus e você vê que você não tem as condições necessárias você vai negociar isto é ele não diz assim se você não tem condições de entrar na guerra você vai negociar com o rei para ver as condições para evitar essa guerra se você vê as condições de seguir Jesus e você vê que você não tem condições de segui-lo você vai negociar e onde é que se negocia na oração você vai pedir as graças necessárias assim como aquele que ia construir a torre se ele via que não tinha condições de construí-la mas já tinha lançado os alicerces ele tinha que pedir um empréstimo no banco para concluir aquela obra e nós iremos pedir o empréstimo ao dono do banco ao dono do mundo como gostava de dizer Santa Teresinha do Menino Jesus dizer que ele é o dono do mundo o meu pai é muito rico dizia Santa Teresinha pois bem ele tem todas as graças necessárias para a minha salvação ele tem todas as graças necessárias para a libertação a minha libertação dos meus apegos dos meus vícios ele tem todos os remédios necessários para a cura da minha alma ele tem todos os suplementos vitamínicos para que eu tenha força para que a minha alma ela ganhe um plus em santidade ele tem todos os energéticos espirituais para que eu tenha o fôlego necessário para combater o bom combate terminar minha corrida guardar a fé e receber a coroa da glória então coloquemos-nos em oração porque isso que eu digo a vocês sabendo que vocês compreenderão a grande exigência de seguir Jesus eu também compreendo e todos nós então meus irmãos precisamos dobrar os nossos joelhos e com um coração humilde dizer Senhor dá-me a tua graça Senhor dá-me o teu Espírito Santo Senhor dá-me a força necessária de que eu preciso para que eu não desanime concede-me Senhor a perseverança porque só quem perseverar até o fim será salvo não é assim que diz a palavra isso nós pedimos quando ouvimos a sua palavra Senhor dá-me o teu Espírito Senhor dá-me a tua graça Senhor concede-me esta sabedoria Senhor concede-me sede de sabedoria sede de santidade que eu deseje te amar com todo o meu coração e que por amor a ti eu ame com generosidade os meus irmãos mas concede-me Senhor esta graça porque eu por mim mesmo não consigo e aí você apresenta os seus pecados e diz Senhor está tão difícil romper com esses pecados está tão difícil romper com essas mediocridades eu quero te seguir mediocramente ajuda-me Senhor então você isso pede quando ouve a palavra você isso pede quando reza o seu terço você isso pede quando você reza São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate para que você não perca a sua alma quando você reza a Augusta Rainha dos Céus pedindo que ela pise a cabeça da serpente para que a serpente não seduza você para os caminhos errados é isso que você pede quando você confessa os seus pecados pedindo a Deus a graça do perdão dos pecados e da graça de que você necessita para que não volte a pecar é isso que você pede quando recebe a Eucaristia você volta para o seu banco e pede que Jesus que ali está fisicamente presente em você que Ele fortifique a sua alma que Ele fortifique as suas faculdades espirituais que Ele lhe aumente a fé a esperança a caridade para que você não se perca para que você seja um verdadeiro discípulo de nosso Senhor então meus irmãos que ouvindo esta palavra nós supliquemos a Deus esta graça que quer que todos nós sejamos seus discípulos mas não de qualquer jeito não discípulos mundanos não discípulos mornos não discípulos laxos mas verdadeiros discípulos que o amam acima de todas as coisas e que por amor a Ele procuram de verdade amar os seus irmãos peçamos a Deus esta graça graça esta que o Senhor quer quer nos conceder a todos nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Deus Deus Obrigado.